NÃO TEM! Friday Night Funk Play Mini Hats Nesse momento de vídeo já quero agradecer aos 400... 700 inscritos Oh... Minha meta até o final do ano era 100 e eu já tô com 700, obrigado Minha meta até o final do ano agora é 1000 Esse logo já tá funcionando em todos os wits Menos as 5 e as 6 que foram retiradas O bato tá funcionando, a 3 também tá funcionando A do 3 também tá funcionando Vou mostrar primeiro nosso Entry no Easy Vou mostrar aqui ó o visual dele ó O que é? 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 Então esse é esse É ele no wiki normais Agora vou mostrar ele no wiki 4 Que quando o cara fica lá em cima Da carona 3, 2, 1, go Acredito que esteja funcionando para 1.5 GB de RAM para cima Acredito eu não tenho certeza Mas eu tenho um celular Que eu tenho mais pratinho De 2 GB de RAM Eu só tenho um de 1 GB de RAM Só que tipo Não dá para o meximento direito Trava demais Não tenho sorte de trago Então não posso trocar Não posso ter certeza disso Que eu tenho mais que mostrar para vocês Esse é o visual Então acho que vai ser por aqui Tchau tchau Tchau